Falando em show, esse livro aqui que você mostrou foi o que mais me chamou a atenção, ó. Nossa senhora. Esse livro, ó, o Mancini vai colocar na tela aqui, ó, deixa eu tirar meu dedo que tá na frente. Muito bacana, porque com divlado aqui, ó, a Luga Masha, vocês podem comprar no site dela também, todos eles são bem parecidos, ó, tem um padrão muito bem editado, todos os livros aqui, ó, ó, aqui tá o dos chácaras, as fotos que tem nesse aqui são incríveis, são fotos incríveis, que é uma coisa única no Brasil, né, que aconteceu com você, realmente, eu nunca tinha visto nada igual. E aqui, você falou que você conseguiu conversar com ninguém mais, ninguém menos do que o Conde Drácula. É isso mesmo? Conta a senhora. Olha, o Conde Drácula começa que não existe, né, ele é um camarada, Vlado, da família Dracul, já começa por aí, Drácula foi um brasileiramento, um americanizamento da história aí, e tal. Ó, gente, eu vou usar a pulseira, né, porque eu não acertei botar antes e tal, mas não consegui. Né, a gente vai ver aqui. Mas eu vou usar, sim. E... Bom, eu tinha acabado de dar aula, aula de Astrosofia, ali em Perdizes, onde eu trabalhava, e alguns amigos, né, sabiam que eu gostava de cantar em Bazinho, disse, ah, tem um Bazinho aqui em Pinheiros e tal, e a gente falou de você, o cara que você quer ir lá cantar com ele. Eu fui para o Bazinho, a gente sentou, começou a cantar, cantava um Timaya, enfim, foi uma festa. De lá, esses amigos falaram, você não quer dormir lá em casa? Diga, ah, eu quero, sabe, não queria dormir só, eu quero, eu fui lá. Bom, chegando lá, eu preciso ler para dormir, eu não sei dormir sem ler. E pedi a eles algo para ler, e eles disseram, ah, o que a gente tem aqui é só do meu filho. Quando eu abri, era um monte de revista Playboy. Nada contra, né, mas não ia me botar para dormir, olha a revista Playboy. Eu ia até botar para acordar, mas para dormir aqui não ia botar nenhum, né. Acho que não ia botar nem para dormir, nem para acordar, bom, não era o caso. Eu não estava afim de ver a revista Playboy. Nada contra a revista Playboy, mas não queria ver. E aí eu já ia devolver um encarte, assim, Conde Drácula. Aí eu ia ver aquele encarte, aquilo me chamou a atenção. E disse, gente, o que é isso? Eu botei a revista lá. E à noite eu sonho com um homem me chamando, Alu. Alu, e eu estava num lugar assim que eu queria acender uma luz, e não conseguia acender essa luz. Alu, Alu, Alu. E um chamado aflitivo, e eu acordei assim, suada. Acordei já com o Baltazar do meu lado. Você está bem? Sabe, eu tive um sonho. Tem um espírito aí que está num lugar muito escuro do umbral, teve uma encarnação muito difícil. E ele, não sei como ele for saber de você, ou melhor, eu sei. Mas não é o caso de você saber agora. E eu assim. E ele quer te pedir ajuda. Eu disse, quem é ele? Eu disse, não, você vai descobrir. Olha, passou, chegou de noite, eu fui dormir, tinha até me esquecido. Ele chegou à noite, ele estava lá de novo, aquele chamado Alu, Alu. Só que eu me lembrei de mais coisas. Eu lembrava que tinha um grito, eu tinha certeza que alguém estava me chamando de um lado, que eu estava do outro, que eu estava andando. E uma luz aparecia para eu andar, uma coisa meio teatral. Tudo bem? Não, está tranquilo. Ah, está bom. Era uma coisa meio teatral, assim. Aquela luz, assim, eu entrando e andando. Eu olhava para trás, ficava escuro, olhava para frente, tinha aquele foco de luz e fui. E aquilo me chamando, acordei de novo, suado. Ele falou, estou em desmembramento? Ele fez, claro que estou em desmembramento. Eu não estou lembrando. Ele falou, você vai ter que se adaptar para poder conseguir trazer lembranças desse lugar. Até que um dia, isso foi, sei lá, uns 15 dias, 20 dias. Não todos os dias, mas quase todos os dias. E eu acordava de manhã sempre passando muito mal. Com diarreia, com vômito, suando frio. Baltazar, onde é que eu estou indo? Ele, eu sumo aí, que é um insumo que a gente põe do chacra aqui. Baltazar me ensinou a fazer. Bom, eu sumo aí num plexo para você puder aguentar. E aí eu. E aí, um dia eu cheguei, eu vi assim uma cadeira imensa. Mas era uma cadeira, gente, aquilo não era uma cadeira, aquilo era, sei lá o que que era. Era uma imensa, assim, uma cadeirona grande. E ele fez, não se aproxime. Aí eu parei. Eu sabia que Baltazar estava comigo. E ali eu liguei com o meu cordão umbilical etérico. Quando você desmembra, o cordão umbilical etérico vai te acompanhando. E ali eu liguei. Bom, agora eu já estou me lembrando. Minha mente já está registrando esses acontecimentos. E aí, disse, quem é você? Ele fez, eu sou o Conde Dracu. Do Conde Dracu. Não, você já deve ter ouvido falar comigo como Conde Dracu. Para de brincadeira. Então, eu enlouqueci. Conde Dracu. Ah, qual é? Não está vendo? Não vou cair nessa. Aí eu pirei. Foi uma coisa difícil, porque quando eu acordei, eu olhei para Baltazar. Se Baltazar foi o desmembramento, ele fez, não sei. Não sei. Se Baltazar eu tive com o Conde Dracu. Eu não sei. Depois ele me explicou que ele viu que foi um choque muito grande que eu passei. E que era mais equilibrado. Para mim, ele agiu dessa forma naquele momento. Para deixar eu ir administrando, aos poucos, a informação. Eu disse, Baltazar, eu estou ficando doido. Eu vou procurar um psiquiatra. Porque você acredita que eu... Era como se fosse um desmembramento do Baltazar. Eu tinha certeza que você estava do meu lado. E o cara apareceu dizendo que era o Conde Dracu. Baltazar, que coisa. E o que você acha que seja? Sei lá, um sonho. Eu vou levar para o psiquiatra, vou levar para alguém, para o terapeuta. O que é isso? Um lado sombrio, muito grande, meu. Que eu estou descobrindo. Ela foi bem freudiana, se você quer saber da interpretação. E aí, a coisa foi indo. Aí, uma noite, eu estive lá naquele lugar de novo. Ele fez, eu vou provar, então, que você está falando comigo, que você não está doido. Isso já estava assim uns dois anos. O processo sumia. Porque os seis meses voltavam. Aí, Baltazar, depois, me explicou o tempo necessário para eu poder lidar com toda essa situação. E aí, ele falou, como é que ele fez? Eu vou te provar que você está me vendo. Aí, eu resolvi contar essa história de uma amiga minha. Não tinha contado a ninguém ainda. Chamei ela, contei. Ela fez a sua apaixonada pelo Drácula. Ai, acho que ela levou meio para o folclore, assim. Sua apaixonada. Está pegando a minha corrente iniciática aqui, porque eu não construí as histórias. Ela fez, assim, eu sou apaixonada pelo Cunha de Drácula. Eu disse, isso não é coisa de Batman, Robin, cinema, mocego. Ela fez, ai, não sei, mas eu acho que ele existe. Isso você acha. Você nunca leu nada sobre ele? Eu digo, não, mas nunca tinha lido mesmo. Nunca gostei de filme de terror. Não gosto até hoje. Não gosto. Eu sempre fui uma criança, eu era um adolescente que gostava de Akira Kurosawa. Então, você já entende aí, adolescente, ela disse que eu gostava já. De muito filme oriental, de... Então, eu não ia assistir Batman, Robin, nada contra Batman e Robin, mas eu não ia, não assisti. Entendi. Enfim. Aí ela fez assim, vamos fazer o seguinte, vai domingo para a minha casa, que tem uma vida no locador embaixo, isso tem 30 anos mais ou menos, não tem, não tem, 27, 26. E a gente vai passar o domingo assistindo, tem um monte de filmes sobre ele. E eu adoro ficar assistindo com você. Eu disse, tá bom. Aí eu fui para a casa dela, ela tinha saído para levar a filha para a casa do pai, uma coisa assim, e fiquei esperando. Aí ela ligou, dizendo, olha, eu estou passando aqui na vida do locador, eu estou chegando. Vai se acomodando aí. Aí eu sentei, e eu gostava, como gosto muito até hoje, o Canal Brasil, né, que tem aqueles filmes antigos, adoro. O Júlio Bessani, aquela turma toda. E eu liguei para esperar ela chegar. A Embra Filme tem o prazer de lhe apresentar, Conde Drácula. Especial do Conde Drácula. Todos os filmes. Quando ela chegou, eu já estava assistindo o primeiro. Todos os filmes do Conde Drácula que tinham sido feitos na vida. Nossa. Quatro, cinco filmes, entrevista com vampiro, todo, sabe, com aquele lourinho, Bad Preach. Quando ela chegou, ela ficou mal, ela fez. O que é que aconteceu? Ela com os filmes na sacola, e eu já assistindo. Aquela menina, pelo amor de Deus, Alu, que que é isso? E ela era psicóloga, né? Ela fez, mim, Baltasar está acompanhando isso. Eu acho que está, né? Eu não sei, sabe quando você fica meio perdido? Você fica impactado, né? Será que não é coincidência? Coincidência não existe. Bom, eu sei que eu assisti os filmes, fiquei a gente, pelo amor de Deus, está ruim de acreditar nisso aqui? Está ruim de acreditar nessa história aqui? Gente, isso não existiu. Isso é tão ridículo, me desculpe, que só pode ser da cabeça de um Zé Bobão. Eu não vou entrar nessa. Não, 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 não. Passou? Eu volto a sonhar com ele nessa mesma noite. Você tem razão. Essa não é a minha história. Eu quero que você escreva a minha história. Fiquei arminhando, eu acordei de manhã. Eu disse, o que é que eu faço? Eu disse, eu vou comprar um livro, porque o livro sempre é melhor do que os filmes, né? E essa minha amiga me recomendou, recomendou que eu comprasse o livro do Drano. O meu nome dele é... Brian Stroke. Brian Stroke, uma coisa assim. Aí eu vou para a FENAC, né? Eu gostava muito da FENAC, eu ia lá comprar, vivo na FENAC. Bom, quando eu chego na FENAC, eu encontro com um homem que está saindo da FENAC, careca com a cabeça toda tatuada, sabe? Uma coisa assim, mais de dois metros de altura, com o casacão fechado, o rosto todo tatuado. E me chamou a atenção, né? Uma figura mística, né? Você imagina uma pessoa careca desse tamanho, com o rosto tatuado, os braços tatuados. E eu fiquei olhando e sorri. Não sei, sorri. E ele foi embora. E eu fui com uma amiga minha que queria comprar livros também. Ele sai, a gente sobe a escada, só tem uma escada, não tem duas escadas na FENAC. Sobe a escada, quando eu chego, ele está lá em cima. Esse mesmo rapaz. Era o... Não, pensa, foi embora. Para ele estar junto comigo, ele tinha que ter corrido na minha frente, passado, subido, né? Não tinha escada de subir, era só rolante. Ele estava lá. Minha amiga desmaiou, blam, na mesma hora que ela viu também a senha, né? Desmaiou, ele estava num instante, e fez assim com a mão, eu fui. Quando eu cheguei, ele fez assim, deu um empurrão no livro, e caiu no chão. Drácula de Bram Strock, o livro. Peguei o livro do chão. E ele saiu. E nisso, a vendedora estava acordando minha amiga, que estava passando mal. Ali a coisa começou a ficar mais séria, né? Ali eu me convenci realmente do que estava acontecendo, falei para Baltazar, só ali, já estou convencida. Convencida, você já está há muito tempo. Você está é vencida. A história lhe venceu. E aí eu comecei a ter encontro com eles, ele passou a me contar a história dele. Ele disse, mas por que você quer que eu escreva? Ele disse, você vai entender. Você vai entender se você quiser escrever. Ele disse, não tem tempo para eu pensar, e sentir, ele deu, e eu escrevi a história dele uns 13 anos depois do primeiro contato. Aí eu disse, ele não me sinto pronta. Eu olhava, as outras eram, não encaro, eu saio agora. Não encaro. Eu estava aí com 30, 30 anos. Se eu não encaro essa história agora, eu não tenho condições. Aí um dia eu estava conversando com a Jane, esse dia acho que está na hora. Aí procurei ele. Se vamos fazer a história, vamos. E o livro foi feito há quatro dias. Ele me contava, eu voltava com aquela história. Primeiro, eu tentei uma psicofonia, porque eu tenho essa mediunidade de psicofonia, mas ficou com uma linguagem tão antiga que eu olhei para ele, e disse, as pessoas não vão entender o que você está dizendo aqui. Você quer confiar? Você passa para mim, eu vou sentir você, vou tentar te traduzir. E se você não concordar com o que está escrito, eu rasgo e queimo. Ele fez tudo bem. E depois que eu escrevi o segundo volume, esse é o primeiro, o segundo volume vai ser agora. Aí eu entendi, não é assim, toda a história dele, ele era um, o pai dele era um grande fazendeiro, que não era da Romênia, da Polônia. Romênia de onde era? Já começa por aí a história. A Transilvânia. Exatamente, a Romênia onde era o grande amor da vida dele, que é a Elizabeth. E a Elizabeth, esse grande amor da vida dele, era uma menina de uma sensibilidade muito grande que os pais largaram. Sabe aquela filhinha que o pai larga para lá? E ele era filho único, a mãe dele não podia ter mais filhos, o Papa queria que ele fosse preparar ele para ser Papa, inclusive toda uma história muito forte. E o pai dele era da Inquisição, o pai dele era aquele tipo de cavaleiro templário que arrancava a cabeça dos outros, entendeu? Porque é muito engraçado isso, essa experiência foi um choque, porque a gente achar que ele é uma coisa ruim, mas a gente não pensa naquelas inquisições que a igreja cortava a cabeça do povo, dos muçulmanos, todo mundo morreu na ponta da faca. E ele foi filho de um cara assim, então cortar a cabeça dos outros, para a idade média, era uma coisa muito comum. e ele era esse e o amor da vida dele era o oposto disso. E ele é dado em casamento a irmã mais velha dessa menina, só que quando ele conhece ela, ele fica louco por ela. Ele não entende aquilo que ele vê, aquilo que ele vê, e eles dois se casam, e tem uma história de amor assim, intenso, uma coisa que mistura toda a loucura dele com toda a inocência dela. Tem uma história assim, de um louco, apaixonado por uma menina inocente, os dois da mesma idade. Então eles vivem, um livro apaixonante, eles vivem uma história de amor assim, de uma intensidade violentíssima. E a igreja quer que ele seja também, o pai dele começa a ficar velho, ele substituiu o pai e ele não quer. Aí a igreja faz um pacto com eles, você vai uma vez só, e a gente deixa em paz. E ele vai, quando ele volta, ela estava morta. E a igreja diz que ela se suicidou, porém, tinha dentro de casa empregados fiéis que contou. Ela foi assassinada pela igreja e ela estava grávida esperando um filho seu. Aí é que ele enlouquece mesmo. Aí ele vira o cão chupando manga, abacaxi, cebola, você imaginar, não era só aquele cão, ele chupava tudo, ele enlouquece e ele sai matando um monte de gente, sai, porém ele é acompanhado por um grego que era um filósofo. E esse filósofo consegue acalmando ele, consegue acalmando ele. Aí tem toda uma história no primeiro e segundo volume. Pô, legal demais. É, uma história bem fortinha. Então, está aqui, para quem quiser ver esse livro. O cineasta do meu documentário, o Felipe Cunha, que está fazendo um documentário sobre a minha vida, ele quer fazer alguns filmes também sobre os meus livros. Com certeza, né? Ele quer fazer, vamos ver se esse ele vai. Ele gosta muito desse, o Felipe, de Maria de Magdala. E foi uma psicofonia de Maria de Magdalena. Não é? É outra história também, que começa em 2008. É. E depois eu peguei um primeiro trecho que eu ouço, né? Eu vou ouvindo e vou falando e alguém vai escrevendo. E depois eu tive que ir para o sul da França, onde ela ficou, para ficar... Enfim, e ela conta a história dela no momento em que ela se abre para o cristianismo. uma história bem forte. O Felipe gosta desse livro também. Ele pensa em fazer filme. Eu, por mim, eu queria fazer filme não é de tudo. De todos. Primeiro que eu sou apaixonado para o cinema, né? Eu adoro. O que você gosta de ver no cinema? Olha, eu gosto muito de filme oriental. Muito. Gosto muito de filme infantil também, tipo os Dálmatas. É. Tchere, que eu assisti quantas vezes? 500. É, às vezes eu estou com um pouco de... Sentiu o peso dos 500. É, porque é ele que bota. Eu digo, eu já sei o que você quer ver. Tchere, que eu assisto Tchere. Um, dois, três, quatro. Eu gosto muito de filme infantil. Eu adoro, adoro, adoro. Acho que ele tem uma mensagem. Tchere, que, por exemplo, para mim tem uma mensagem assim, incrível, né? Também um cara que é um ogro com uma sensibilidade imensa. E toda coisa que ele faz, né? Com os contos de fada, né? Você assistiu Tchere? Sim. Então, o que ele faz com aquele encantado? Eu adoro aquela história do encantado, sabe? Encantado é uma palhaçada. A gente é ogro tentando desenvolver alguma sensibilidade. É. Né? Então... Todos os volumes são bons, né? Um, dois, três. Todos. Não tem um que é... Eles são muito bons. Mas agascar, adoro aquele leão lá, né? Eu me remexo muito, aquele cara do... A minha cirurgia cardíaca a gente já não aguentava mais assistir. Eu me remexo muito. Gosto dos filmes espíritas. Gosto muito. Osvaldo Franco, super recomendo. Nosso Lar, né? Nossa, os caras tiveram sensibilidade, faziam uma coisa muito bacana. É, agora vai ter o Nosso Lar 2. Nós estamos... Vamos já... O Edu, vou falar para o Edu, nosso grande produtor, entrar em contato com a turma lá para ver se a gente traz aqui o... Acho que vai ter o... O Edson Celular e vai fazer... Então já estou gravando... Ai, que boa notícia. Eu não sabia. O Nosso Lar 2 já está aí para... Não sabia. Pessoal, se vocês acharem que eu posso colaborar com alguma coisa, estamos aí. Claro.